Fala, moçada! Seguinte, eu sou o André, eu sou mais um vídeo pro canal Galera Tamo aí com o PES 2018 Mobile e hoje vamos dar evento Meus eventos aí, eu não concluí ainda nem o evento de turnê O final de semana já tá acabando e eu não concluí nem o evento de turnê Cara, eu tô bem sem tempo de jogar aí E uma coisa que vocês vêm me cobrando bastante Um grupo pra jogar contra meu time Cara, eu tô bem sem tempo pra jogar contra vocês E não adianta nada eu colocar o link do grupo E não ter tempo pra jogar contra vocês Mas essa semana ou a próxima eu vou tá deixando o link na descrição Cara, pra vocês entrarem e nós jogarem umas partidas Galera, uma coisa que eu quero perguntar pra vocês Vocês tão fazendo o que nessa reta final de PES 2018? Vocês tão farmando GP, farmando Moeda MyClub Ou vocês tão gastando tudo em box? O que que vocês tão fazendo? Vocês tão farmando ou vão gastar tudo PES 2018 e começar do zero em 2019? O que que vocês vão fazer? Eu tô juntando tudo que eu tô fazendo Eu tô juntando Moeda MyClub, GP Eu já tô com 442 mil GP E 2.100 Moeda MyClub Nesse final de semana eu vou ficar com uma média de 2.500 Moeda MyClub É uma taxa bem alta aí Dá pra no início do PES 2019 Rodar umas box e conquistar alguns jogadores bem top Que, velho, se vocês querem uma dica No PES 2019, no início vai ser bastante legal Podem terem certeza que vai ser muito legal pra conquistar um time muito forte No PES 2018 foi assim E no PES 2019, cara, provavelmente vai ser do mesmo jeito No início vai ser bem legal e pra conquistar um time forte Então, cara, minha opinião Junta Moeda MyClub e junta GP No início é bem mais fácil Já atualizou os dados e vamos pegar outro Vascaíno, cara Vascaíno com Vascaíno Vamos ver aqui nosso time É, primeiro vamos ver o time do nosso adversário, né? O time dele é bastante legal Cara, eu já tenho uma impressão que eu já joguei contra esse time, hein? Tenho uma impressão que eu já joguei contra ele E só vamos, garota Vascaíno contra Vascaíno E só vamos Eu tenho a impressão que eu já enfrentei esse time Se eu não me engano, eu já enfrentei esse time e ele era do inscrito Vamos lá Verratti Thiago Alcântara Vamos lá Pogba Vamos lá, Pogba Vamos lá Vamos lá, Cristiano Ronaldo Gol, cara Não, cara Fala sério, impedido Sérgio Ramos Verratti Cristiano Ronaldo Leonel Messi Gol, garoto Agora foi Olha ele Bonucci Cortou a bola Vamos lá, vamos lá Morata Noia Vamos lá Ah, que isso Boa, Bonucci Vamos lá, Bonucci Boa Tirou Bolinha de escanteio aqui Vai na cabeça de quem? Cristiano Ronaldo Ou Sérgio Ramos Sérgio Ramos Ia ser de cabeça O time está com algumas mudanças E o nosso adversário se desconectou Então vamos ver se a gente venceu É, a gente venceu Ele desistiu da partida Cara, eu tenho a impressão que eu já peguei aquele time Eu só não sei se foi contra inscrito Eu já peguei aquele time Já está atualizando os dados Vamos ver quem a gente vai pegar Um flamenguista agora de 517 É, flamenguista Vamos ver aqui nosso time Todo full, todo para cima E vamos lá Vamos ver aqui nosso adversário Só vamos, hein, garoto Primeiro tempo aqui do segundo jogo Vamos lá Vamos lá Ah, essa bola aí foi bem mal, hein Boa Aí que demais, né E vai acabar o primeiro tempo 0 a 0 Foi um primeiro tempo bem agitado Mas que não conseguimos chutar no gol Vamos para a segunda etapa Vamos tentar fazer, né Caramba, já o terceiro escanteio O terceiro lateral que eu bato E não dá certo Vamos lá Cristiano Ronaldo De cabeça Gol, garoto Já era o terceiro lateral seguido, velho E uma coisa que eu percebi, ó Que a sigla dele embaixo do homem flamengo Será que Se eu não me engano É Brenner e o YouTube Será que o cara é o YouTube? Será que a gente está jogando com o YouTube? Vamos lá Vamos lá, Bonucci 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 recuperou essa bola Cara, que isso Gol Golaço Sérgio Busquete Pogba Vamos lá Ah, o cara deu o chutão, velho E terminou empatado 1 a 1 O cara joga bem O negócio é que ele joga com 4 zagueiras E o time na defensiva Aí fica complicado de atacar, né Vamos nos dados Outro Vascaíno, cara O segundo Vascaíno que a gente pega aí Então vamos nessa Vamos ver que time dele aqui Time dele aqui É bem legal também Tem o Lacazette de meia esquerda O cara não joga com pontas Joga com meias Vamos lá Agora jogando com Outro Vascaíno Joguei a primeira Vencemos Jogamos com o Flamenguista também Empatamos O cara jogava bem Negócio que Ele colocou o time todo Na retranca E ficou difícil Pra ele atacar Talvez ele teria Até ganhado Mas vamos lá Leonel Messi E recuou Pro goleiro Vamos lá Colocou pra Mertes Abriu e pra Mertes E daqui Pra fora Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vamos lá Passou Daniel Cavarral Cristiano Ronaldo Gol garoto Primeiro já saiu Bonucci Sérgio Ramos Thiago Alcântara Leonel Messi Leonel Messi Daqui Golaço garoto Que golaço Gol Que matada de bola Velho Isso é o Leonel Messi E acaba o primeiro tempo Um golaço do Leonel Messi Cara Demais o gol que ele fez Então vamos voltar Pra segunda etapa E vamos jogar Mais 45 minutos Noia Leonel Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Gol garoto Outro golaço Vamos lá 3 a 0 Vamos lá Pra quem Mertes Vamos lá Sérgio Ramos Marcar o Mertes Boa Negócio que Minha zaga defendeu bem Se não Bela bola dele Boa Sérgio Busquete Cara Um jogador Que queria muito tirar Que eu nunca joguei Com Já joguei com ele Mas na seleção Da Da Bélgica Que eu queria tirar Pro meu time Era o Mertes Vamos lá Boa Cristiano Ronaldo Vamos lá E golaço De cobertura Gol Neymar Noia coloca no meio E acaba O terceiro jogo 4 a 0 O time do cara Era bem humilde O cara joga bem Mas o time Era bem humilde Vamos receber Temos 4 presente Temos 1 gold 6.000 6.000 GP E 200 moedas MyClub Estamos aí Com 2.300 Moedas MyClub Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui Fui